E aí, meus amores, como é que vocês estão? Hoje é dia, é dia de trollagem, brincadeira, não é dia de trollagem Mas é um dia que eu vou pegar a Isa com a boca na botija É isso mesmo, hoje é dia da gente gravar vídeo novo pro canal É, e eu falei, amor, pode vir, que o tema é super simples Eu escolho o tema hoje, encontrei aqui um teminho, ó Tranquilo, vem, que aqui a gente vai nem precisar ensaiar Ela não sabe o que é, porém, eu já arrumei tudo aqui, ó Ó, minhas bolsas, porque hoje é o dia de vocês conhecerem a bolsa da Isa Mariana Então, me acompanhem aqui que ela tá chegando no trabalho Aí eu já vou mostrar toda apresentada Na vida, família colorida Na vida é a família colorida E o mundo tem treino de alegria É liberdade na cabeça e no coração, amor Gente, as crianças estão aqui na porta e eu acho que ela tá chegando Olá, Marilene Oi, Noreca Hoje é dia de vídeo novo pro canal O tema é... não, ó você aqui Não tava gravando antes Tô sim Vem que a gente vai começar É um tema muito especial que eu tenho certeza que a galera vai ficar assim, basbacada Eu não tô entendendo essa parte do vídeo Natal, o que que você tá aprontando? Qual que é o tema? Qual que é o tema que eu já dei? Organização interior e exterior Só que aí você não entendeu, você não entendeu onde é organização? Onde é? Na sua roupa Nossa, Natal, que trairá, gente! Hoje a galera vai descobrir... Que mulher perigosa! Perigosa é o que tem dentro da sua bolsa Que eu não sei como você... Ela deve criar animais silvestres É... Muitos tipos de animaizinhos aí dentro dessa bolsa, gente Vocês não têm ideia Amor, senta, não vai ter tempo de arrumar Você simplesmente vai mostrar tudo o que tem dentro dessa sua bolsinha Tá meio que imposição! Ó, eu juro, você já conhece minha bolsa Elas estão aqui, a gente vai fazer um comparativo da sua bolsa e da minha Eu quero assistir do vídeo Não, não vale, amor Não vale, a gente é muito fiel com as nossas seguidoras Elas têm que saber exatamente tudo o que acontece aqui Amor, eu não vou A verdade nua e crua Eu dei esse vídeo Não Tchau Bom, é isso, você tá preparada? Gente, olha, eu vou falar uma coisa A Natália teve que me prometer muitos e fundos aqui Pra eu me convencer a participar desse vídeo Sé para o bem de todos Da comunidade, família colorida Eu aceitei Mas eu queria deixar bem claro que eu não sabia que o vídeo era sobre traição Eu achei que era sobre organização Bem, não tem nada Sobre evolução De traição É eu me preocupando com você Mediante ao seu comprometimento Com a galera Ai, a Tami Olha, a galera vê aqui até nos vídeos Agora você tá achando que é trollagem Que é Rios Vê, não é que eu disse Cali está aqui, ó Super à vontade Cali está aqui super à vontade Pra não me deixar mentir E aí, Maravilha Charis Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa... Traição da família A traialização da família Boa noite Uhul Pra mim o vídeo já começou não valendo a pena Mas pra vocês eu digo Fiquem até o final Porque o conteúdo principal vale a pena Vai mudar sua vida Vale Já começou não valendo a minha Meu dia Minha noite A sua noite É transformadora Sim Não quero ver isso com você Vamos lá, com o Churis Vamos Vamos começar pela sua bolsa Ou pela minha Você já explicou pra galera, né? Ó, assim Expliquei mais ou menos por cima O vídeo de hoje é... É sobre uma ferramenta Muito simples, prática Que pode transformar a sua vida Abrir os seus caminhos E de forma simbólica Jogar pro universo que você está querendo Eliminar todas as coisas negativas E organizar o seu interior É Mas primeiro Começando com as nossas bolsas As nossas... É assim A gente pode usar nossas gavetas Pode usar nosso guarda-roupa O nosso carro Mas hoje eu vou mostrar as nossas bolsas Porque eu faço Que se dão Falta pra aí Vai, baby Não, eu quero mostrar a minha primeiro Primeiro? Tudo bem Antes de você mostrar a sua bolsa Você só vai mostrar a sua bolsa Se a pessoa estiver assistindo aí E pagar os versos Antes de tudo Clica nesse vídeo Desce seu like Se inscreve no canal Compartilha E deixe seu comentário Se insere Em que está mais processado na nossa vida É a bolsa O carro É o guarda-roupa Ou o seu coração Conta aqui pra gente Que que é mais bagunça Eu quero ver sua bolsa, Natami Não, você não tem pistoseira Não vai te prejudicar Nada Vamos lá Essa é a minha bolsinha Essa é a minha bolsinha Eu tenho duas bolsas Essa e a do meu notebook Eu vou mostrar as duas pra você A minha bolsinha de mão, né? Que eu carrego pro dia a dia Uma carteirinha Um lip tint Não, lip tint é greve vermelho Se ela é um gloss mesmo Não sei lá Péssima coisa Gente, é gloss É um batonzinho Por causa da revitalização daqui da boquinha Eu tô andando com ela Chave do carro Chicletes Nossa, por essa quantidade de chicletes Eu acho que eu tenho bapho Não Eu acho que eu tô com bapho Mas eu tava percebendo Que tá sempre o chiclete na boca E um pente pra pentear Com meus cílios É isso que tem na minha bolsa Isso é o que tem na bolsa Isolamente Prática Simples E humeditivo Temos a bolsa do meu notebook Pessoal pode usar Tem muita coisa Não, que tem o meu notebook Fios Carregadores adoidados Que é do celular, do notebook Do meu relógio Sim, será que não vai achar nada? Óculos tem dois Como se eu tivesse duas cabeças Mas é no gender, né, gente? É, boa A gente tem que tá sempre fazendo merchan E aqui Alguns papéis Eu vou pôr um papo pra fazer merchan Alguns papéisinhos Que aqui é exame de calize Exame meu Coisa de mãe É, coisa de mãe Nosso exame Ó, não tem mais Não tem nada, amor O SUS Eu não sei que esse cartão do SUS tá fazendo aqui Vê Ah, tá bom Já achei com a caneta Dois óculos É bagunça Gente, só o cartão do SUS É isso que tem E aqueles papéis que eu falei pra vocês Os exame Em menos de dois minutos Você definiu tudo que tinha Nas duas luzes Fez merchan? Fez merchan? Um minuto fiz Fez merchan no agenda Gente, lançamentos E assim É lançamento quase que exclusivo Eles vêm de um Vêm de dois No máximo Então acaba rápido Vai ver É, o Snow já foi até a dormir Se quiser, filho, já descansa Aproveita que você tá aqui Ele tava aqui dentro da bolsa Ele saiu Será que ele não ficou com medo de bicho? Eu acho que ele ficou com medo de bicho Tem muita gente que vai se identificar com a minha bolsa Olha, a minha bolsa tem só coisas muito úteis, tá? Tem uma bolsa dentro de outra bolsa Isso é uma bag A minha mágara de gravação Limpinha Limpinha Intacta Você grava realmente com isso? Eu gravo, mas eu passo a outra E essa bolsa é pra proteger Esse que era engraçado Vocês vissem o estado da máscara Eu não sei se dá pra ver direito Para, porque assim Ela não tá em bom estado Mas assim, ela super limpa Passou a coger Se tem uma coisa que não tá em bom estado Tá Ou desodorante Porque é super importante Sim Se você não quer ter bapho Não quer ter asa É, bapho e asa Que casalzão, hein? Opa, o trivina É o quê? O trivina O que é o trivina? Desentupir o nariz Sabe? Pra cheirar bem Mas tava aí quando eu fiquei com comida Ah, tá, entendi O trivina O ano passado Será que vai ter espaço Pra você tirar tudo que tem? Não vai Vai, amor Um morozio Um morozio Gente, vencido Que eu descobri esse gesso Não, não tá vencido Se o meu tá vencido O seu também tá Valido até dia 10 do 12 Valido até dia 10 do 12 Valido não O cílio O cílio Eu guardei a embalagem Entendi As prasas estão todas guardadas Isso que eu achei engraçado Não, tá tudo aqui Olha Ixi, amor Ó Frente e cabelo Cabelo Firulito Um pouco antigo Térrimo Um algodão Um algodão Sabe? Amor, você vai mostrar assim? De um em um Meu Deus Tô falando, amor A minha carteira Puxa o cobertor Pega o travesseiro A minha carteira Uma marca de que eu tô com que eu fiz presente pra Silvia Design O meu fone Uma Neuza Nunca falta nessa aqui Gente, uma geladeira de Tocum Quando a gente foi em Tocum E foi em Outubro Só que provavelmente ela era pra ela dar pra alguém e acabou não dando pra ninguém Pacote vazio Mas é porque quando eu comprar o refil eu já tenho o coestado Vamos ver se esse aqui tá vencido também Outro remédio, gente 10 do 12 Vencido Então, amor, vai mostrando Gente, isso aqui é fivela de bucket Meu Deus, um top Outro que não gosta de cabelo? Outro? Não será? Ai, gente Top Eu não sei Adaptador Adaptator A máscara Ai, meu Deus Um cabo completamente aleatório Um roteiro pra fazer joguinho da Discord no trabalho Não faz falta Eu já me deixo decepcionar um jogo da Discord É real Cinco reais dinheiro É bom lá Quinze reais Ó, coisa boa Fazer limpeza Um celular Um celular da Nozender É... Superbonder 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 Ai, amor, não vou mostrar Vários brincos Gente, brincos e anéis Coedas Sujeira Nossa, animais Desse lado Tem mais um bolso, viu? Tem mais um bolso Isso aí, amor Tá bom Reflir, vai Chaveiro Mais dinheiro Coisa boa, pelo menos Ai, amor É isso, acabou A sujeira a gente já pode deixar do lado de fora Porque não pensem Gente, isso aqui, cara Foi depois de muito conversar com ela E falar, pegar no pé dela Desde quando eu a conheço Era pior a bolsa dela Eu acho Eu acho que é um pouco mais perigosa Era pior Porque agora tem coisas novas Tirando o algodão e o remédio vencido O resto são coisas muito úteis Já vamos deixar aqui pra pôr na geladeira Super úteis Coisas que eu realmente preciso pro meu dia a dia Mas dá pra organizar? Dá pra organizar, amor Depois a gente arruma Senão vai ser todo fim de arrumando E desarrumando a bolsa, entendeu? Tira o Neides do meu Brasil Depois dessa sessão fechamosa de esposa De vamos ao tema do vídeo Que é reprogramação interior de organização Se você sente que sua mente está uma verdadeira bagunça Você está no lugar certo aqui neste vídeo Exatamente Como vocês sabem A gente adora abordar temas super importantes Necessários De forma leve, né? Churamês Com um humorzinho aqui dos bons Levíssima pra mim, na casa Exatamente E estudos revelam com certeza que Seu interior reflete o seu exterior E vice-versa Se você tem uma casa, uma bolsa, um carro Só as gavetas do guarda-roupa todas bagunçadas Pode ser um reflexo, não Pode não É um reflexo da sua confusão interior Da sua bagunça interior Porém, tem pessoas que falam Ah, mas então Como assim? Tá errado, tá errado aí essa estatística Porque, nossa, eu sou extremamente organizada Mas na minha vida tá uma bagunça das boas Meus relacionamentos amorosos horríveis Meus relacionamentos pessoais e blá-blá-blá Mas tem uma explicação das boas também Conta, Tia Mituris Conta você, gente Não, conta você A explicação é Que muitas vezes Você tá arrumando tudo aquilo Pra não enxergar a bagunça que tá fora Então Compensar Pra compensar a bagunça que tá rolando fora Então Você fica o quê? Dentro no caso Dentro, desculpa Aí você fica aquela pessoa Às vezes Até toques Nessas coisas assim Por quê? Porque tem algo dentro Que você tá querendo esconder Mascarar Exatamente Tá querendo mascarar Então todo o exterior Você vai ajeitando Arrumando Organizando Enquanto o seu interior está Um caos Um caos Pra mascarar Pra deixar bem escondidinha A sua bagunça interior Neste caso O que você precisa fazer? Hoje aqui a gente vai dar uma dica prática Já vai mudar a sua vida Agora se você é esse tipo de pessoa Que é extremamente organizada por fora Mas por dentro é uma bagunça A primeira coisa que você tem que fazer É uma terapia Curar suas feridas emocionais Descobrir o que é que você tá escondendo O que é que você tá escondendo Que tá atraindo pra sua vida Situações negativas Essa bagunça interior Agora A gente acredita que desorganização Viver em um ambiente desorganizado Sujo Bagunçado Atrai muito Sentimento negativo Então Isso é uma coisa que É bem importante pra nós E é comprovado Tá gente Então assim Se você chegou até este momento do vídeo Depois de vexame Depois desse nosso discurso E quer abrir os seus caminhos Organizar E reprogramar o seu interior Mandando uma mensagem Alô universo Eu quero ter uma vida organizada Relacionamentos incríveis E muitos resultados positivos Aí vai a nossa dica Aproveita que tá no comecinho do ano Vamos fazer 2022 diferente Transformador Exatamente Gente É tão simples É uma atitudezinha Que pode ser pra algumas pessoas Pode ser tortura Sim Mas é uma coisa que cai entre nós Muito simples É uma coisa super terapêutica Você vai separar um momento da sua vida Durante a semana que é a sua folga Ou no final de semana E vai falar Eu vou organizar a minha vida Começando Uma coisa de cada vez Pelos ambientes Sim Escolhe Eu já fui obrigada, né Por ir espontânea pressão E cá entre nós Tá precisando muito mesmo Eu tinha falado pra Thames Churis Que o dia que a gente fosse fazer esse vídeo Eu ia tomar vergonha na cara E ia organizar a minha bolsa O guarda-roupa a gente já organizou esse ano A gente já organizou Era algo que tava Nossa Incomodando a gente demais Porque a gente se mudou Então tava aquela bagunça Aquilo tava me incomodando num grau E a churonetes também Então a gente organizou Conseguiu, ó Finalizar Isso E agora a coisa tá fluindo Calor É impressionante É impressionante Tudo armadinho Tudo pesado Então a gente já tá quer lavar, né Já tá querendo lavar E quero oferecer também este vídeo Um agradecimento super especial A nossa Anja Van Dix Que é a nossa colaboradora aqui de casa Que mantém essa casa impecável Para as energias fluírem Como um rio de água doce Exatamente A nossa energia Isso mesmo Beijo Van Dix Então é isso, pessoal Se você assistiu esse vídeo É pra essa dica Parece tão simples e boba Mas vai transformar a sua vida Arrume o seu guarda-roupa Arrume a sua bolsa Organize o seu carro Tem gente que, meu Deus do céu Quando você entra no carro Dá medo? É Não, é triste É triste Você tem que tirar as coisas Noticiar e mais de estimação Gente, é aquilo A gente fala bastante aqui Não só no vídeo Nos nossos stories Pequenas atitudes Pequenas decisões Geram grandes mudanças Geram grandes mudanças Nenhuma grande mudança É por conta de uma grande atitude Sempre são pequenas atitudes Constantes Que vão fazer algo grandioso acontecer Isso é o que a Isa falou Pode parecer bobo, mas não É algo realmente transformador É algo que te faz repetir Que realmente, cara Minha vida tá uma bagunça Vamos organizar isso aqui Começar Esse é o primeiro passo Se você passou a criar esse vídeo Com certeza não foi à toa Pode ser que Esse seja o momento De você começar Dando o primeiro passo Para organizar a sua vida Eu quero finalizar Lendo um pedacinho Num trecho de um texto Que fala sobre isso Que eu achei muito bonitinho Espero que vocês gostem Eu peguei só um trechinho final Que fala assim Chega Porque guardar roupa velha Dentro da gaveta É como ocupar o coração Com alguém que não lhe serve Perda de espaço Tempo Paciência E sentimento Arrume suas gavetas Corne seu coração mais leve E comece a ser mais feliz O texto de tatuagem Texto de tatuagem Tatua Talvez seja a hora de Tirar da gaveta Esse relacionamento Que não serve mais Que não tá fazendo bem Deixar pra outra pessoa Talvez não serve pra você Apertar aqui Que tá incomodando ali Mas pra outra pessoa Às vezes serve, né? Exatamente E abrir Os seus caminhos Pra deixar vir Algo extraordinário Toda vez Eu e a Natalia Que a gente Começa a organizar alguma coisa A gente tem um mantra Também Que fala Eu estou desentulhando A minha vida Deixando as coisas velhas Irem Pro novo poder entrar Pro novo poder entrar E como dizia uma sábia Pensadora Carol Conká Não vai entrar em casa Ai, tá mentindo Gente, olha Pensa na pessoa Pode big brother Assumidíssima Última coisa Amor, lembra que a gente conversou Pra dar aquela dica Que a gente também viu Sobre um treinamento Falando Como fazer essa reprogramação interior Não só por fora Organizando as coisas físicas Mas por dentro Como você começa também A se reorganizar Por dentro Perdoando Se perdoando Perdoando as pessoas Ao seu redor Exato O que mais, amor? Elogiando mais Elogiando Agradecendo Gente, chega de reclamar Chega de criticar Que a gente faz um jejum da crítica Muito legal Não criticam Tem semana que a gente fala Essa semana está proibido de criticar É, porque a gente brinca muito Uma com a outra Tipo Ah, não sei o que lá Não sei o que lá Aquelas brincadeiras Que às vezes é uma espetada Melhor que discutir A gente fica agora Nessas brincadeirinhas E a gente falou Vamos parar Com essas brincadeirinhas Também Sem críticas Sem reclamar E cara Tudo fica muito mais leve Fica limpo É disso que a gente está falando Pesa de leveza E você pode ter essa vida Você pode ter essa paz Acho que todo mundo A grande maioria das pessoas Busca isso Esse equilíbrio Essa paz Isso é Tirunentes Gostaram do vídeo? Ah, já sabe, né? Se gostou Ajuda a gente aqui Dê nada no sininho Se inscreve no canal Comenta Compartilha esse vídeo Com o máximo de pessoas Que vocês puderem Manda pra amiga bagunceira Alguém da fatada Compra cinco E é isso Gente Um beijo família colorida Vocês moram no nosso coração É isso aí Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Não é uma crítica Um beijo de crítica A partir de agora Um beijo Um beijo Um beijo